Secretária Márcia Marinho, secretária, para a senhora, como é que é, qual a importância de vocês hoje receberem um município que tem Caxias hoje como referência na implementação de políticas públicas para as mulheres, né? Olha, sim, uma grande alegria, um orgulho muito grande de saber que o nosso trabalho, que foi feito com muito sacrifício por conta da pandemia, a pandemia a gente sentiu muito as atividades, mas mesmo com todos os obstáculos, a equipe foi muito forte no sentido de não cruzar os braços e não vê na pandemia o empecilho de continuar atendendo as mulheres. Então, nós nos capacitamos e continuamos o atendimento. Então, assim, tivemos o apoio do Prefeito Flávio Gentil nas nossas campanhas, ele sempre teve muito presente, nos ajudou, e hoje a gente está ponendo esses pontos, né? A ponto de um prefeito recém-eleito, vou vir ao nosso município conhecer o trabalho que a Secretaria da Mulher desempenha no nosso município. Então, eu fico muito orgulhosa, fico muito feliz pela atuação da nossa equipe, não é um mérito somente, nós trabalhamos sempre aqui, cada funcionário, cada governador, todos aqueles que fazem Secretaria de Luz Amor, estão de parabéns pela dedicação que tiveram em doar de si, faz o que puderam, o benefício das mulheres caixinhas. Obrigado.